Olá a todos, boa semana obrigada por estarem aqui na caravana obrigada por nos acompanharem sempre nestas viagens tão boas, hoje vai ser imperdível não saiam do vosso lugar e por isso, se quiserem já sabem, YouTube, ativem as notificações o sininho está lá em cima assim recebem sempre os novos episódios comentem, partilhem para a caravana ir aí pelos caminhos de Portugal e lá para fora também, porque há muita gente a ver lá fora e quantas mais gente melhor, quanta mais gente melhor aplicações de podcast se não quiserem estar presos ao ecrã, ficam só a ouvir e dá para fazerem a vossa vida livremente e pronto, e patronos muito obrigada, são muito importantes aqui na minha vida, nesta minha viagem, obrigada por estarem aí e sem mais demoras que eu estou muito desejosa deste episódio e vamos começá-lo uma conta de Instagram que esperei-te todos os dias, eu já sei a resposta, nenhuma todos os dias, nenhuma já sabia, eu faço sempre esta pergunta porque às vezes sei lá, pode-se inspirar alguém com alguma conta que gostemos? todos os dias, nenhuma e assim a tua conta preferida, alguma que tu tu vejas? olha, eu vejo de algumas pessoas que eu gosto muito sim e de vez em quando vou lá espereitar só para ver como é que elas estão sei lá, imagina o Cláudio Ramos vejo com muita frequência porque sou muito amiga dele e gosto muito de ver as coisas do Cláudio a Sofia Ribeiro eu diria que algumas pessoas com quem eu tenho uma relação assim quentinha assim quando vou lá para matar saudades sim tão bom um cheiro da tua infância cheiro da terra molhada porque onde é que andavas? em África em África vivi em Moçambique dos oito aos onze e quando chovia que era raro aquele cheiro tenho presente até hoje tão bom tão bom e lá é um cheiro diferente a terra tem um cheiro diferente muita gente fala de lá é tudo diferente o ar é diferente a terra é diferente a energia e a luz é diferente já vou saber porque é que foste andaste por lá está bem mais à frente um dia ao qual não voltavas apagavas a tua vida? qualquer dia onde tenha perdido uma pessoa que amava apagava da minha vida e que dia querias voltar e voltar e voltar e voltar várias vezes? o dia em que nasceram os meus filhos é claro ainda por cima eu tive partos super felizes portanto que bom partos mesmo felizes não sei infelizmente não sei pronto quer dizer era mentira era mentira porque tive cesarianas mas já algumas foram felizes no meu caso correu sempre tudo bem então é aquela coisa de ir para o parto com um grande sorriso e sair com o bebê com um grande sorriso por isso eu voltava lá aliás se eu pudesse tinha tido muitos filhos tive dois pronto e ainda bem que tive dois mas se pudesse tinha tido mais ah tão bom só podes escolher uma escrever apresentar ou vou fazer ao contrário nunca mais podias escrever ou não apresentavas nenhum programa ou não falavas com o público tem que escolher uma que eu nunca mais fazia ui isso é muito difícil eu sei é muito difícil foi mesmo de propósito desculpa ou nunca mais falava com o público são todas muito pesadas não consigo escolher não consigo escolher não consigo escolher não me imagina não voltar a fazer televisão não me imagina não escrever que eu amo escrever e não me imagina não falar com as pessoas mas eu estou uma tagarela as pessoas vêm falar comigo e eu dou-lhes sempre trela portanto estás a perceber não dá a escolha-me por mim por favor está bem desculpem pronto primeira vez que não consegui palavra preferida gratidão porquê? porque é muito importante agradecer nós agradecemos pouco agradecemos pouco e tu agradeces? agradeço muitas vezes eu hoje antes de vir ter contigo fiz uma meditação de manhã da Rua de Caldeira faço sempre uma meditação ao acordar e esta meditação chama-se sonhar o sonho e a determinado momento parei numa palavra que ela disse gratidão e eu disse é isto que eu vou dizer à Rita é gratidão porque é muito importante tu estás grata porque quando estás grata tu valorizas tudo o que já conseguiste pouco importa o que falta para a frente já consegues ver o que é que aconteceu até agora as pessoas bonitas que se cruzaram na tua vida tudo o que tu aprendeste e quando tu vives em gratidão meu Deus a vida brilha tudo é presente tudo é presente e a vida brilha de outra maneira porque tu vives tu vives a agradecer quer dizer tu vives eu todos os dias quando me deito não apaga a luz sem agradecer o dia e agradecer as coisas bonitas que vivi se já apaguei a luz não consigo fechar os olhos ao deitar-me sem fazer esse esse pequeno exercício depois cada um agradece a quem quer há pessoas que não agradecem a ninguém dizem só obrigada outras pessoas dizem outras pessoas dizem universo outras pessoas dizem Deus eu digo Nossa Senhora tem assim uma ligação muito forte com a Nossa Senhora talvez porque nascia 13 de Maio vem de uma família católica etc mas digo sempre é aquele colo sim exatamente não é? exatamente eu utilizo uma expressão que é um colo gigante e então quando me deito digo sempre Nossa Senhora muito obrigada por isto por isto e às vezes são coisas muito pequeninas pode ser só nesta casa permanecemos todos com saúde obrigada estreou-se em televisão na SIC em 1994 onde conduziu por muitos anos programas diários depois de 16 anos na SIC e eu até me gostou de tratar por tu porque eu entrei miúda agora já somos da mesma idade eu entrei miúda e tratava por vocês cheio de reverências e agora aqui estou a tratar por tu passou para a TVI onde esteve à frente de vários horários durante mais de uma década junto à televisão a escrita com sete livros publicados e o trabalho de palestrante nas áreas de motivação empowerment e comunicação muito vocacionado para as empresas quero saber-te sobre isto tudo da tua vida em 2016 criou a plataforma Simply Flow onde mais de 100 especialistas escrevem sobre temas de saúde e bem-estar diz que é uma mulher e mãe realizada e feliz e um ser humano sempre pronto a aprender e a crescer para uma viagem que acredito que vai ser maravilhosa tenho a honra isto é mesmo a honra de ter na caravana a incrível Fátima Lopes muito obrigada mesmo por teres vindo isto é tipo assim estou no céu não estás a dizer não estás nada estou à toa a sério a pessoa pronto topo na caravana gostas de caravana? gosto já fizeste assim alguma viagem de caravana? não fiz mas tenho esse sonho tens? tenho olha aqui vais realizar um quê? não eu já vim aqui para começar a realizar esse sonho mas tenho é uma das coisas que eu gostava de fazer isso é que um dia vou fazer ainda não aconteceu e gostava de fazer com os meus filhos acho que vai ser muito divertido eles já têm que idade? 12 e 21 ainda vão o de 21 ainda vai? vai 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 olha eu vai 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 não porque assim ela tem os programas dela e a vida dela mas ela tira sempre 15 dias de férias comigo sim são ligadas? muito ligadas muito ligadas mesmo tão bom porque eles fazem imensa diferença de idade sim tem uma diferença bastante grande portanto entre eles há as picardias normais e lá em casa há sempre muita animação quando estás numa fase de repente está ainda o outro noutra fase isso é um bocadinho eu também sinto às vezes os meus tipo uma quase pré-adolescente uma de 5 anos é mais desafiante sabes tu tens de estar sempre alerta não tens folga é verdade como tu não tenhas folga emocional porque cada um tem um nível de exigência diferente é verdade mas também acaba por ser giro eu acho que eles nos desafiam muito muito é o maior desafio da vida mesmo é educar os filhos e não vêm com um livro de instruções que às vezes dava tanto jeito mas não trazem livro de instruções mas eu acho que é um grande desafio e não há nenhum pai que diga tipo estou 100% segura que fiz o melhor não existe não existe não acalentem essa esperança porque vão viver frustrados toda a vida assim como se hajam que nunca vão falhar esquece eu digo aos meus filhos montes de vezes quando acontece qualquer coisa acho que nós assumirmos a nossa natureza humana é muito importante para eles e eu digo muitas vezes ouçam eu falho todos os dias convosco isto é ser mãe e vocês comigo claro que também ninguém disse como tu imaginas e portanto isto é ser mãe mas há uma coisa que também vos posso assegurar eu dou o meu melhor e faço o melhor que eu sei e sempre com amor se não vos chega mas isso vale tudo não é? é verdade que é para perceberem que deste lado há um ser humano esforçado às vezes são um bocadinho ingratos parece que tu estás ali a dar a dar e de repente eles vêm e mandam-te assim uma coisa eu acho que tem a ver com as idades porque por exemplo eu não sinto isso com a Beatriz que já é uma mulher percebes que tem uma plena consciência do que eu faço do meu empenho da minha entrega do meu caminho como mãe ela sabe que eu sou aquele pilar que está sempre ao lado dela sempre portanto não é isso o pequenino agora e vai entrar na fase que acuda-nos não é? 12 anos pré-adolescência eu costumo brincar e dizer é a frase pré-parvo e a parvo eu digo mesmo eu digo pré-parvo o meu filho assim oh mãe eu estou o quê? pré-adolescente eu estás pré-parvo eu também digo a mesma coisa que engraçada digo olha vais entrar na fase pré-parvo depois tens a fase parvo e depois passa-te ele disse ele tem imenso sentido e ela também por acaso e portanto isso também ajuda um bocado como é que foi seres mãe com a tua carreira sempre tão exigente e tu super focada nisso como é que geriste tudo isso? com muito foco vamos lá ver numa profissão como a minha e tu sabes bem como é que é a exigência do mundo da televisão se tu não te pões a pau dificilmente tens vida pessoal não é? tens que ter ali tens que estabelecer fronteiras tens que dizer quais são os limites mas se tu disseres e eu hoje digo isto muito nas empresas quando visito as empresas com os chefes ao pé e às vezes depois acaba por dar muita risota o que até quebra um bocadinho o gelo entre hierarquias e vão para casa a pensar nisso mas é assim se tu habituas as pessoas que trabalham contigo a respeitarem a tua vida pessoal elas respeitam e mais até te admiram porque às vezes elas gostariam de fazer o mesmo mas não conseguem então eu na minha vida profissional enquanto apresentadora procurei sempre estabelecer aquilo que eram os meus limites dos géneros cá a trabalhar de segunda a sexta e depois sábado e domingo sempre uma coisa é dois dias de semana claro outra coisa é semanas de semanas feitas de 21 dias não pode ser porque eu dizia sempre eu tenho filhos e os meus filhos não vão ficar para trás portanto eu estabeleci sempre isto e depois é com muita organização eu sou muito boa gestora de tempo tenho esta consciência ou seja o tempo a mim rende-me muito porque eu sou muito organizada sim eu sou extremamente organizada eu tenho eu ando sempre com um bloquinho onde anoto as coisas todas para eu poder saber onde é que tenho os pendentes onde é que eu vou resolver isto onde é que eu me vou dedicar e depois como faço esta organização muito criteriosa e muito rigorosa isso ajuda-me imagina eu por exemplo ontem terminei um ciclo de conferências que tive para várias empresas e entidades agora tenho mais duas eu sei que tenho os próximos dois dias é para uma e depois os próximos dois dias é para outra e portanto eu procuro não aceitar mais coisas que me consumam muita atenção intelectual para eu fazer isto em tempo recorde e bem feito portanto isto que eu faço é dizer não dizer não tens que aprender a dizer não se não esquece isso é o meu propósito é a sua balança não sei se ligas assim mas os balanços os balanços tanto vão para aqui como vão para ali mas também não me é fácil costumo portanto tenho que pôr barreiras pronto e o meu propósito foi esse dizer que não e trabalhar menos e melhor esse também é um dos meus propósitos é não é? que é o que estavas a falar não trabalhar tanto não aceitar tudo sim e conseguir trabalhar de uma forma que me faça mais sentido é engraçado porque eu saí da televisão com ilusão achava eu que eu ia trabalhar menos é incrível só que era preciso que eu não me conhecesse quer dizer que eu não fosse como sou que eu sou uma formiguinha e portanto a vontade é ir a tudo não de repente pensei assim então agora espera eu sou o livro do meu tempo sou senhora do meu tempo ok quer dizer que convidam-me para isto ah isto é uma coisa que eu queria muito fazer e experimentar eu aceito depois convidam-me para aquilo ah também nunca fiz e tenho imensa vontade aceito porque o que aconteceu é que começaram a chegar muitos convites de coisas muito diferentes e que eu tinha vontade de fazer claro quando eu dormi a minha agenda estava e depois uma pessoa diz fogo fiz isto outra vez aceitei outra vez eu tive dois meses agora assim aceitei o que também quando a nossa profissão é independente nós temos que trazer dinheiro não é? portanto isso também nos leva a ter dificuldade em dizer que não não é? porque vou aceitar isto porque é bom mas de repente surge outro que é melhor e tipo já disseste que sim ao outro bom e depois há outra coisa que às vezes tu aceitas determinadas coisas não é que elas sejam financeiramente rentáveis às vezes até nem são pagas nem são mas tu sabes que aquilo é importante para o teu currículo para a tua formação para a tua experiência profissional ou como pessoa e às vezes há coisas que eu digo sim porque eu sei que me vou enriquecer enquanto pessoa que vou sair de lá mais sábia mais experiente claro mas para fazer vai-me dar trabalho na mesma entendes? ocupa tempo à mesma as faculdades as faculdades públicas muitas vezes quando nos convidam para as palestras etc eles não têm orçamento para isso convidam-te para moderar uma mesa e é um tema super interessante que te apaixona e tu sabes que eles não têm a questão é faço na mesma ou digo que não e quando é este tipo de coisas que a mim me dão muito gozo eu digo que sim só claro depois estou em casa ali a estudar a trabalhar a preparar tudo depois eu sou super rigorosa és muito exigente contigo muito não preciso que ninguém venha a exigir porque eu já faço essa parte não super interessante e é em dor ou em não em dor já não já foste já não repara não antigamente era em dor era em sofrimento era sim completamente tipo pôs fizeste 100 mas quer dizer com um bocadinho mais esforço tinhas feito 105 Maria de Fátima gostava de lá tinhas feito 105 pomba mais 4 pancadas exato mas depois eu fiz um trabalho muito importante com uma psicóloga que me ajudou imenso trabalhei com ela 7 anos fizemos desde parte de psicoterapia parte de psicologia como as pessoas a conhecem e também muitas ferramentas de coaching ela é uma pessoa que trabalha muito a parte da alta performance e portanto está habituada a trabalhar com pessoas que têm níveis de stress muito elevados nas suas vidas profissionais com atletas de alta competição etc e portanto ela está muito vocacionada que é a Ana Ramires está muito vocacionada para ensinar ferramentas coisas que te ajudam a olhar para ti como tu és e a ir buscar o melhor de ti própria foi com ela que eu aprendi uma frase que ao princípio ouvia mas não registava porque eu não a sentia e hoje sou eu que a reproduzo porque eu sinto isto a Fátima é o seu maior recurso ponto final e hoje eu sei que sou o meu maior recurso para um lado e para outro o meu maior recurso portanto é aqui que eu tenho que ir buscar tudo então eu faço o melhor que posso e que sei se não sair assim tão perfeito quanto eu idealizei se eu tenho consciência que dei o meu melhor naquele momento eu aceito já não penalizo já não digo pois não a fase da lamentação já lá vai eu sou pessoa e portanto falho como toda a gente não há ninguém perfeito e o erro tem beleza o erro tem beleza e ensina muita coisa sim e sublinho outro aspecto Rita que eu acho que é curioso nós somos humanos mas nós não aceitamos a nossa natureza humana porque nos é ensinado desde pequeninos em casa na sociedade etc que tu tens que ser perfeito ok tens que fazer lá está os tais 105% caramba se tu fizeres 100% acho que já fazes bastante bem não é pronto e isto pois fica e faz com que as pessoas muitas vezes se maltratem porque não conseguiram os tais 105% e nós temos que pensar o seguinte se nem uma figura como Jesus Cristo agradou a toda a gente e fez tudo o que fez e houve sempre quem achasse que deveria e podia ter feito mais e melhor mas que raio de criaturas é que nós achamos que somos para querermos mais do que isto que já aconteceu mesmo impossível é melhor descer à nossa condição humana e aceitarmos na nossa fragilidade dificuldade e imperfeição e fica tudo muito mais fácil e mais leve também o que é que te levou a procurar essa ajuda olha inicialmente não fui eu que procurei eu estava num projeto com o António Gaspar o fisioterapeuta e ele tinha uma clínica que tinha muitas valências e eu era uma das imagens da clínica e então os embaixadores vamos dizer assim eu não sei se não fizeste a reportagem é engraçado porque tive uma inauguração de uma clínica que fizeste com algumas notícias fizeste tenho a certeza quase certeza sim que foi o Ronaldo também exatamente fizeste agora de repente que uma ficha eu estava grávida do meu Filipe e eu fui lá fazer ou seja preparei toda a comunicação para fazer a inauguração e fiquei com uma das embaixadoras e na altura quem era embaixador na clínica tinhas direito a o acompanhamento de uma série de especialidades a nutrição e portanto Ana Ramírez cabe no colo não fui eu que a pedi foi um presente foi um presente de Deus porque eu aprendi muito com ela eu cresci muito com ela e isto a juntar ao trabalho que eu também fazia de desenvolvimento e da parte espiritual porque eu também fui sempre procurando ferramentas aí ok eu fui sempre complementando eu tenho esta necessidade de de aprender como pessoa primeiro em autoconhecimento e depois em ferramentas que me ajudem a fazer diferente eu diria que este é um dos meus maiores propósitos há pessoas que querem outras coisas e é tudo válido eu é por aqui o meu caminho é isto que faz sentido sempre foste ou houve assim alguma coisa que te agora deixa-me aqui olhar para mim olha começou eu deveria ter eu estava há dois anos em televisão portanto eu comecei em televisão aos 25 tinha 27 anos foi quando eu comecei a questionar coisas e a dizer eu não me sinto muito feliz eu não percebo o que é que me falta aqui mas eu não me sinto muito feliz a vida não pode ser só isto tem que haver outras dimensões tem que haver outras coisas e super feliz e realizado no trabalho sim no trabalho e já fazer aquilo que eu gosto e portanto como a vida familiar estava não era por aí faltavam faltava-me qualquer coisa que eu não sabia explicar o que é que era mas faltava-me e então comecei a procura de respostas na altura ainda nem se falava em desenvolvimento pessoal quer dizer devia haver meia dúzia de pessoas que falavam nisso mas também não havia redes sociais se calhar não chegava tão rápido não havia nada nem eu sabia que a expressão era desenvolvimento pessoal ou espiritual ou o que tu queiras não havia eu não tinha conhecimento eu fui batendo a portas de coisas que se iam cruzando e pessoas para ver se alguém me explicava um bocadinho melhor o que é que se passava cá dentro esta dimensão porque na minha cabeça não fazia sentido um psicólogo achava eu que não era na altura importante depois percebi que as coisas complementam-se ok e bati algumas portas erradas também é importante de pessoas que no fundo me queriam convencer que elas podiam fazer por mim o que me faltava estavas com problema estavas triste não te davam as ferramentas eu faço aqui umas coisas mas o que é que era muito bem também não vou dizer faço aqui umas coisas que a Fátima vai se sentir diferente e isto a mim não me fazia sentido não partia de ti não partia de mim e eu com o meu lado católico diz-me que nós somos feitos à semelhança de Deus então nós temos o livre-arbítrio e temos o poder de conduzir a nossa vida não faz sentido que de repente eu entregue o poder a outra pessoa que diz fazer não sei o que em vez de mim não me faz sentido que tu nem sequer controlas que não aprendes as ferramentas para lá chegar supostamente estás aqui sentada estás com problema estás aqui sentada e a outra criatura está a fazer não sei o que em que se a seguir tu abres os olhos e está tudo maravilhoso desconfiem desconfiem ok então se pagarem desconfiem quatro vezes pronto e isso não me satisfez então eu fui procurando até que me cruzei com a minha querida Cristiana Águas que já não está entre nós que foi uma pessoa que efetivamente ensinava ferramentas de desenvolvimento pessoal foi com ela que pela primeira vez eu fiz meditação eu aprendi meditação que eu soube o que era Reiki que eu aprendi Reiki que eu aprendi visualização criativa que eu aprendi as bases do PNL da programação neurolinguística foi com ela que eu aprendi as ferramentas de uma série de coisas mas onde ela ensinava-te e a seguir diz agora faz-te o caminho e aplica-te bem ou mal tens que o fazer e isto é que me faz sentido e isto é que me faz sentido é nós continuarmos a ser os donos da nossa vida e depois depois em prática ou não é uma escolha tudo é uma escolha e esse foi um caminho que eu comecei e nunca mais deixei de o fazer depois então muito mais tarde cruzei-me com com a com a Ana Ramírez comecei a fazer o acompanhamento com ela entretanto a Cristiane faleceu ela era uma senhora de 70 e qualquer coisa antes quando partiu eu ali senti um grande vazio tinha uma relação com ela muito muito forte e pensei um dia vou-me cruzar com alguém que me vai continuar a ensinar nesta área vou ficar atenta e eu cruzo-me com as pessoas porque sentias o quê? não vou à procura porque posso estar a trair esta pessoa não? não, não, não tipo aquela memória não é? não, mas eu sei que eu sei que ela partiu a desejar o melhor para mim ela ela vinha em mim uma filha nós criámos esta relação era o que eu te ia perguntar tu falas dela quase como uma mãe ela sim eu tinha nela uma segunda mãe ela foi minha madrinha de casamento do meu segundo casamento portanto era uma pessoa que frequentava a minha casa e eu a dela eu conheci a família dela ela a minha depois disso não era uma coisa que vinha de antes não, não foi depois de nos conhecermos portanto foram tantos anos juntas tantos anos tantos anos criámos esta intimidade quando ela partiu eu disse vou deixar rolar e quando eu me cruzar com alguém que eu sinta que é esta pessoa então eu vou continuar um caminho com esta pessoa até lá continuo sozinha a pôr em prática aquilo que eu aprendi até que uns bons anos mais tarde uns bons para mim é muito nesta área talvez 4 anos depois dela ter partido 3, 4 anos foi quando eu me cruzei com a Ruth Caldeira e pronto e tenho feito as formações da Ruth os retiros os cursos dela e aprendo muito com ela nesta área do desenvolvimento pessoal e da espiritualidade e é é muito bom sabes é tu sentires que é como se tu fosses apetrechando cada vez mais a tua máquina com pecinhas novas que te dão mais algum grau de competência não é para mais nada senão para tu fazeres diferente contigo e com os outros isto não é para tu teres poder não é para tu utilizares isto como alguma técnica de manipulação não é nada o propósito é sempre amor não outra coisa calhar o tempo é-se regressar à tua essência e descobrir-te sim conheceres-te sim sim é uma arma muito poderosa e uma das coisas que eu acho que as pessoas algumas não todas infelizmente mas algumas pessoas com a pandemia perceberam é que o que faz sentido é voltar à essência é voltar ao simples é voltar ao básico porque afinal tudo aquilo que eram as peneiras e os parceiros e os ter este mundo e o outro não interessa nada para quê? para quê se tu não podes abraçar? para quê queres isso tudo? se tu não podes ver um amigo que não vês há muito tempo e olhar-lhe nos olhos e ver o sorriso dele porque ele tem uma máscara e não o podes abraçar com o coração como fizeste toda a vida para quê? percebes? eu acho que tudo foi agora reposicionado pelo menos eu vejo as coisas assim e quando eu posso abraçar e tanta gente que não se pôde despedir tanta gente que não pôde e tudo isso não é? dá-nos logo assim outra outra dimensão não é? outra perspectiva do que importa mesmo na nossa vida exatamente eu no outro dia estava com uma pessoa minha amiga que não se pôde despedir da mãe que partiu e a mãe estava num lar e essa pessoa não se pôde despedir da mãe e era uma pessoa que essa senhora que gostava muito muito de mim tinha uma admiração enorme por mim esta pessoa de quem eu falo não é meu amigo íntimo mas é uma pessoa de quem eu gosto muito e há muitos anos ele pediu-me para eu ir conhecer a mãe porque de surpresa porque a mãe ia ficar muito feliz e eu fui e a senhora disse-me foi o dia mais feliz da minha amiga de conhecer a Fátima e aquilo ficou-me registrado entretanto a senhora foi para um lar e pronto e os filhos não se puderam despedir dela com uma grande mágoa e um destes dias eu cruzei-me com e eu tinha dito quando ela foi para o lar antes de entrar a pandemia um destes dias vou lá visitá-la vamos lhe fazer a surpresa e eu vou lá visitá-la entre a pandemia acontece isto tudo os lares fecham os lares fecham a senhora acabou por falecer numa altura em que não podia haver despedidas nem nada e isto ficou em mim e ficou nele e então nós cruzámos um destes dias e ele diz-me ó Fátima posso lhe pedir uma coisa e eu digo diga um dia destes vai comigo ao lar só para eu cumprir o que prometia à minha mãe ai até estou arrepiada e eu disse claro que sim claro que sim vamos e homenageamos a mãe é isto que está a faltar agora e isto é o mais importante não são as coisas são as pessoas mas isso eu acho que tu sempre mostraste isso na televisão não eras um boneco tu eras a Fátima sim e sabes acho que sempre transmiti as pessoas adoram-te porque tu és mesmo aquilo és mesmo essa essência eu sou verdade eu sou um boneco tu não és um boneco nem toda a gente gosta de mim mas eu sou como sou não sei não, não há pessoas que não gostam de mim e não há mal nenhum nisso eu também não gosto de toda a gente Rita quer dizer eu estou a ser assim um bocadinho fria a dizer as coisas mas é verdade eu tenho consciência que nem todas as pessoas gostam de mim mas eu também não gosto de todas as pessoas portanto está bem está certo está equilibrado agora o que as pessoas veem sou eu como eu sou na essência e tu conheces-me eu dentro e fora sou a mesma pessoa não é tipo ligam-se as câmaras monta o boneco desligam-se as câmaras desmonta o boneco que tu nem sabes quem é eu sou sempre a mesma é isto olha é o que podem contar sim mas ligas-te às histórias das pessoas ligas-te mesmo tu não não é aquilo tipo desliga e pronto não consigo não consigo não consigo eu desenvolvi ao longo dos anos porque fui ensinada a isso ou seja pelas pessoas que me acompanhavam a procurar não trazer para casa as histórias porque senão tu não vives a tua vida esquece não dá e vens com um peso e um peso e a tua família não tem culpa tu não podes vir todos os dias carregada trabalha-se isso trabalha-se e os últimos anos eu apresentei programas muito pesados mas quando digo muito pesados são muito pesados não havia uma história para respirar uma e às tantas tu esqueces de sorrir tu já não sabes sorrir tu estranhas quando sorris e atenção isso é perigoso e eu fui como tive sempre bom acompanhamento graças a Deus porque tive consciência que precisava eu fui dizer desenvolvendo a capacidade de deixar lá as histórias e vir para casa e viver a minha história a minha família que já tem as nossas coisas as nossas coisas os nossos desafios exato mas nem sempre tu consegues porque se és uma pessoa empática e eu sei que sou empática há histórias que por mais que tu queiras tu não consegues deixar a 100% lá as histórias das perdas vem alguma coisa vem sempre alguma coisa olha as perdas de pais que perdem filhos eu não consigo desligar porque depois chego a casa olho para os meus filhos e penso uau que sorte que eu tenho eles estão aqui é engraçado que quando eu estava na informação foi a única vez que eu fiquei a bater mal foi também uma mãe que se atirou de um prédio com um filho ao colo e eu fiquei não imaginas eu fiquei uma semana tudo o resto vem escrito não é? estás a ler a notícia não estás eu não ia muito para a rua não tinha contacto com as pessoas estava a ler pronto conta a história conta a história esta aqui pronto e é isso os pais que perdem filhos as mães que isto é mais difícil é que isto é contra a natura isto é contra a natura nem há uma palavra para designar um pai ou uma mãe que perde um filho nada não é? se tu perdes os pais és órfã se perdes o marido és viúva não há nada não há nenhuma palavra e é o quê? porque não dá para classificar isto e eu nunca me senti suficientemente preparada nem treinada para esta entrevista com pais nestas circunstâncias porque o respeito que eu tenho pela dor destas pessoas é tão grande que o que eu mais queria naquele momento era que Deus me desse as palavras certas para eu poder dizer a estes pais que conseguisse acalmar nem que fosse 0,00001 a dor deles e eu sei que não as tinha e às vezes o que eu fazia que depois a pandemia me impediu e eu acho que isso também me pesou o que eu fazia às vezes é que quando chegava ao peito eles davam-lhes um grande abraço e às vezes eles choravam comigo ainda antes de começar a entrevista simplesmente abraçava-os como mãe abraçava e deixava-os ficar ali no meu peito ponto e a pandemia deixou de me permitir fazer isso e isso custa também não é? isso é duro é duro porque tu sabes que um abraço faz milagres quando digo faz milagres às vezes dá-te a capacidade pelo menos respiraste fundo e o ar chegou cá abaixo e é um abraço não disseste nada estás caladinha não é? mas pronto o não poderes abraçar meu Deus que castigo que isto é e então toda essa tua formação agora pegaste-te nisso e andas por aí a ensinar o que aprendeste o que é que fazes agora? olha eu quando dou formações dou formações em duas áreas tanto dou na área do desenvolvimento pessoal onde ensino às pessoas muitas ferramentas para saber lidar com muitas destas coisas que estamos aqui a falar e lhes ensino uma determinada maneira de olhar para a vida não é melhor nem pior que o dos outros é a minha aliás eu costumo dizer eu venho partilhar a forma como eu sinto vejo e faço não quero dizer que seja a vossa é só mais uma e que fique aí para refletirem e depois que façam vocês as vossas escolhas eu não gosto daquela coisa de gurus sabes? aquelas pessoas que chegam e que supostamente vêm pregar para que toda a gente faça igual igual e que não fico logo a tremer porque não há duas pessoas iguais tu não podes querer que os teus sapatos me sirvam a mim na perfeição porque eles estão feitos ao teu pé não estão feitos ao meu ok? então diz-me lá o que é que tem de vantagem esses teus sapatos porque é que eles são tão confortáveis porque é que tu te sentes tão bem com eles porque é que funciona nada com esses sapatos mas depois dá-me a escolha dá-me a possibilidade de eu escolher se quero ou não comprar um modelo igual porque posso não querer e está tudo bem na mesma e eu faço isto e fazes o teu caminho e fazes o teu caminho portanto eu nessas formações de desenvolvimento pessoal é isto que eu faço é uma partilha muito pessoal é em empresas faça em empresas normalmente faça em empresas e depois e a faculdades também e depois dou formações na área da comunicação humanizada que foi um conceito que eu criei porque achei que era o que fazia sentido com a pandemia eu disse quando as empresas me chamam hoje em dia eu percebo que às vezes elas não sabem que a palavra que estão a procurar é humanizada diz-me a Fátima porque agora precisamos e as nossas equipas de venda parece que já não sabemos lidar com o cliente parece que não sabemos de que forma é que chegamos a ele temos uma máscara à frente um acrílico e eu de repente disse espera lá o que as empresas estão a precisar é uma coisa que se chama comunicação humanizada porque até agora passámos a fazer uma comunicação higienizada que é completamente contra a natura esquece o ser humano é assim e então fui desenvolvendo programas específicos para ensinar as empresas a fazer isto e é muito bom a experiência com as empresas é muito gira é engraçado como uma coisa tão má pode trazer coisas tão boas e se calhar isto vai mudar a tantos níveis a nossa sociedade eu acredito que sim sabes que na minha forma de olhar para a vida nunca nada é só mal é verdade há sempre coisas boas há sempre ganhos os ganhos podem ser só algumas lições repara eu ainda há pouco tempo estive a dar uma formação a uma empresa na verdade as pessoas que estavam presentes vinham de várias empresas de um grupo vamos dizer assim ok o grupo tinha várias empresas e organizou um encontro com todas as distâncias e aquelas coisas etc mas era presencial e eram pessoas que vinham de várias empresas daquele grupo e fui-lhes dar uma palestra e fui explicar o que é que nós podemos fazer de diferente a partir disto que nós estamos a aprender agora e no final o diretor veio-me dizer ó Fátima ainda bem que isto tudo aconteceu porque eu acho que nós vamos finalmente acertar a máquina da comunicação desta casa porque ela afinal estava toda a funcionar ao contrário portanto sim é possível tirar daqui lições das quais todos possamos ganhar são oportunidades são oportunidades uma das coisas que eu percebi ali na conversa com as pessoas é que as pessoas estavam demasiado centradas nas suas quintinhas e achavam que as suas quintinhas é que eram importantes de preservar e enquanto tu estás só a cuidar da tua quintinha como nem olhas para o lado não percebes que a quintinha ao lado também faz falta numa empresa e que se também não tivesse saudável o resultado final do globo enfim da totalidade não vai ser tão bom mas como não olhas para o lado estás só interessado em preservar a tua não percebes que aquela está a afundar e afundando daquela parte da tua também vai atrás então se tu queres trabalhar para a excelência já não vais conseguir esquece vais trabalhar para o mais ou menos e a história não é feita de pessoas mais ou menos abre um livro de história qualquer qualquer de qualquer século da humanidade e vais encontrar o nome dos que foram muito bons extraordinários e muito maus encontras os mais ou menos não reza a história eu passo a vida a dizer isto nas empresas e isto faz sentido às pessoas é verdade vamos só voltar um bocadinho para a tua infância muito rapidamente rapidamente ou demoradamente tudo o que tu quiseres agora és toda a minha toda a tua maravilha uma vez sentada aqui tenho todo o tempo de dúvida tu adoras conversar eu adoro não vejo eu não calo eu também adoro é uma coisa impressionante então como é que era a Fátima pequenina? olha a Fátima pequenina teve fases bem diferentes a Fátima até ir para Moçambique tinha oito anos era uma Fátima alegre fui sempre a minha mãe diz sempre que eu era a alegria da casa e que sou a alegria da casa porque eu tenho muito sentido humor sou muito bem disposta sou divertida brincalhona pronto isso eu fui sempre tens irmãos? tenho uma irmã mais velha mais velha e isso eu fui sempre mas eu até ir para Moçambique era muito filha menina da mamã muito cheia de medos muito agarradinha às saias da minha mãe viviam cá vivíamos cá vivíamos no barreiro a minha terra natal quando eu vou para Moçambique levo um estaladão de realidade porque a realidade era muito diferente a cultura tudo era diferente e como eu passei por lá como eu passei lá alguns momentos bastante complicados de integração como por exemplo racismo por ser branca eu já fui depois da independência eu fui em 77 portanto os portugueses já tinham voltado e nós estávamos a ir também é ao contrário não é? fala-se ao contrário racismo é em todo em todo o lado sim racismo é em todo o lado é verdade e portanto eu fui colocada de lado na escola porque eu era a única branca então as crianças não me aceitavam não brincavam comigo não nada pronto e foi necessário a minha mãe ir à escola falar com o meu professor que lembro-me perfeitamente a figura dele ainda hoje tenho a imagem dele na minha cabeça porque ele era muito parecido com aquele que na altura era o presidente da república em Moçambique que era o Samora Machel era igual igual só que era mais alto e era um homem com um humanismo incrível e a minha mãe foi lá explicou-me ele percebeu tudo juntou as crianças todas e explicou que a única coisa de diferença que existia entre nós é que a minha pele era branca e a deles era preta só de resto éramos todos iguais e lá explicou às crianças porquê e a partir daí esse problema deixou de existir mas eu tive realmente outras situações que eu tive que me fazer à vida não é? houve ali uma altura que sofri bullying por parte de um grupo de garotas também também da escola de novo por eu ser branca e eu tive que começar a defender-me e elas faziam-me esperas à saída da escola e a minha mãe teve que me ir buscar durante um período porque uma vez elas apanharam-me sozinha e deram-me uma sova descomunal e portanto eu tive que pedir à minha mãe e a minha casa era muito longe da escola era preciso a minha mãe vir a pé minha mãe ficou em casa quando fomos para Moçambique deixou de trabalhar e lá vinha a minha mãe buscar-me para eu chegar a casa em segurança até que elas perceberam que não valia a pena porque a minha mãe foi sempre e continua a ser muito protetora e portanto elas lá perceberam que apesar da minha mãe ser pequena que se fosse preciso dava-lhes umas valentes galhetas para as pôr no sítio e desistiram mas todas estas situações me ajudaram muito portanto eu tive que me tornar desenrascada depois passar por aquilo que eu passei de viver num país onde não há nada dá-te grandes lições de vida eu acho que muito do coração solidário que eu tenho vem de casa porque tenho uma família que é muitíssimo solidária e é uma família que se preocupa com os outros mas vem destes meus anos em Moçambique se tu estás numa escola onde tu és a única criança da tua turma que vai calçada porque a minha escola chamava-se escola à luta continua era uma escola moçambicana não era uma escola dourada protegida portuguesa ok tu és a única criança que vais calçada da tua turma e tu és a única criança que leva lanches da tua turma tu percebes que és uma privilegiada tu és uma privilegiada eu vivia numa casa que não tinha praticamente mobília nenhuma porque não havia para comprar é simples foi o teu pai que foi para lá trabalhar sim o meu pai foi para lá como cooperante ou seja na qualidade que foram muitos para ajudar a reconstruir o país a minha mãe ficou em casa e nós fomos para a escola eu e a minha irmã e portanto em casa não era minimalista era mais que minimalista e mas ah mas porque os pais não queriam comprar não havia não dava ias às lojas e não havia para comprar é tão simples quanto isto portanto eu no meu quarto e da minha irmã tínhamos duas camas e tínhamos uma uma espécie de uma arca que a minha mãe conseguiu comprar lá onde punhamos uma arca de madeira onde punhamos tudo em cima não havia mais nada ok a sala tinha os sofás e tinha a mesa onde nós jantávamos mais nada não havia é simples e quando tu vives com praticamente nada fica ali e tu percebes que consegues viver e consegues viver bem por isso é que eu hoje sou uma pessoa tão desligada das coisas daí talvez venha a tua palavra preferida gratidão sim gratidão e por outro lado tu sabes que tu consegues viver e bem e feliz tendo poucas coisas por exemplo a roupa nós tínhamos meia dúzia de peças de roupa que eram sempre as mesmas Rita porque não havia para comprar ou calhava alguém mandar de Portugal um pacote com umas t-shirts para a minha mãe enfim porque nós íamos crescendo ou não havia para comprar e estava tudo bem fazias a época toda com o mesmo par de sandálias não havia outras a felicidade realmente não tem a ver com o dinheiro que tu vês se não eram os países pobres não havia pessoas felizes não é? e tu vês tipo essas crianças mais felizes que grande parte das pessoas do mundo civilizado apisarem esse cheirinho da terra munhada e essas coisas tu te lembras? eu fui muito feliz é Miss Anique foi a época eu já disse isto várias vezes mas é o que eu sinto rigorosamente foi a época mais feliz da minha vida perdão porque assim a África é a liberdade é a liberdade e a África é ser não há espaço pelo menos na fase em que eu vivi não havia espaço para tu dares importância aparecer ai vou vestir isto porque vou achar que eu sou mais importante isto não existe não existia para tu teres noção Rita muitas vezes tu guias adultos passarem na rua vestidos com forros de casacos não era o casaco era o forro do casaco ok tu vês os carros a circularem sem portas não tinham portas não havia mal era tudo assim nós brincavamos na rua não tínhamos bolas eram as nossas mães com restos de trapos e com sacos de plástico nos faziam uma bola para jogarmos ao mata e está tudo bem e isto quando fica muito registado em ti e miúda dá-te esta coisa que eu hoje tenho porque às vezes as pessoas dizem assim mas tu nunca te queixas e eu digo não está tudo bem vou lá olha o que eu tenho olha as coisas eu vou jantar em um sítio qualquer a casa de uma amiga diz-me assim ai Fátima desculpa lá olha só tenho aqui umas sobras de uma coisa qualquer e eu digo está tudo bem exato olha queres que eu reinvento uma coisa com isto que ainda por cima eu sou uma super aproveitada de tudo e tu gostas muito de cozinhar também gosto muito de cozinhar e reinvento tudo coisas com coisas porque para mim desperdiçar não faz parte do meu vocabulário deitar fora comida para mim é crime é crime porque há pessoas a passar fome não se deita fora comida mas isto tudo vem-me da África daqueles três anos em África três anos foram só três anos fizeste amigos chegaste a fazer amigos é que elas depois desistiram não é que elas desistiram e depois viraram minhas amigas como acontecem com as crianças não é? primeiro andam à latada e depois pronto e elas até nem viviam assim muito longe da minha casa e depois passámos a brincar normalmente sim fiz amigos e os anos que eu lá estive diverti-me muito na rua brinquei muito na rua Rita eu brinquei tanto eu digo muitas vezes aos meus filhos não ficou isto de brincadeira por fazer eu brinquei tudo que eu tinha direito eu corri na rua aliás tenho os meus oelhos bastante bem marcados tanta cicatriz que tenho mas são tudo marcas de crescimento eu brinquei muito saltei pulei bebi a cultura africana eu quando vim de Moçambique eu não falava português não falava português como nós falamos eu tinha pronúncia porque eu ainda por cima tenho um ouvido muito bom para tudo o que são sotaques portanto eu vim e tinha sotaque tinha sotaque moçambicano e depois aos poucos fui perdendo percebi que não era assim que as pessoas falavam aqui eu adaptei-me mas quando vim para Portugal também não foi fácil nada fácil até que as foram duas mudanças não cheguei a Portugal e as pessoas diziam que eu era retornada parecia que estavas sempre alto estavas sempre fora do teu tempo e cheguei cá ah ela é retornada e eu dizia não sou retornada sou portuguesa sou portuguesa nasci em Portugal só fui parar um período em Moçambique mas aí eu já era mais crescida tinha 11 anos mas faz diferença para oito faz diferença e aí eu já trazia o pelo na venta que ganhei em Moçambique foi lá que ganhaste ah sim todas as que levei agradeço-lhe imenso porque aí já ninguém fazia farinha comigo ah não precisava que a minha mãe fosse à escola ah de todo de todo e punha na ordem quem fosse preciso ainda hoje sou assim e depois veste cá para a escola integrei-me fui fazer o sexto ano quando é que a comunicação começou a ser só para perceber quando é que percebeste como é que foste parar na SICA no décimo ano isso já foi a televisão mas a comunicação foi no décimo ano porque tive uma professora na disciplina de jornalismo a professora Helena que me fez apaixonar por aquilo a maneira como ela dava as aulas realmente um professor pode dirigir o nosso caminho completamente pode fazer a diferença na vida de uma pessoa e que as tu escolhas a maneira como ela falava do jornalismo como ela nos ensinava eu disse uau eu quero isto eu quero isto e pronto e depois batalhei para tirar a comunicação social na nova e consegui mas depois na faculdade não escolhi televisão porque eu achava que a televisão era giro era apresentar coisas e eu dizia ah eu não tenho cara para aparecer não é que não vale a pena ir para a televisão olha o que é que tu levou a dizer isso não é incrível ah não queres deixa lá anda lá mais um bocadinho nós já acertamos o caminho outra vez eu já te apanho eu já te apanho então fui para outra área que curiosamente continuo a gostar muito e tenho trabalhado nela também agora mais que é marketing e publicidade não foi igual a mim eu adoro adoro marketing e publicidade mas adoro mesmo adoro e acaba tudo às tantas por por estar ligado não é? um ciclo ali que é importante para as nossas vidas todas e portanto dei estas voltas todas e acabei por ir parar à televisão e agora como é que foste lá a parar só assim muito rapidamente? de uma maneira também improvável não é? eu na altura trabalhava numa empresa de chamadas de valor acrescentado e eu era account manager era responsável por essa empresa nessa empresa pela área comercial e a SIC era o meu cliente era o meu cliente principal e portanto eu tinha que ir com muita regularidade à SIC para ver como é que estavam as propostas para acompanhar os apresentadores quando lançavam os passatempos enfim e de vez em quando tinha reuniões com o Emílio Rangel nosso grande Emílio meu querido Emílio e um dia ele chama-me e claro para mim chamou-me para falar de uma das propostas que estava lá pendurada e a costa deve ter durado 5 minutos à boa maneira do Emílio eu entrei e ele diz-me olha propus o teu nome para fazeres um cacinho para a televisão e eu parei e disse eu? mas eu não sei nada de televisão está bem não sabes tu mas eu sei que tu tens jeito e eu sei ver essas coisas por isso nem foi cá queres, não queres qual queres? essas pessoas são não é? essas pessoas são tudo a oportunidade que dão a uma pessoa de repente e de verem a visão que tem ele viu aquilo que ninguém viu Rita se ele não tivesse visto ele não estava aqui provavelmente à tua frente a falar nem tinha esta vida este trajeto esta carreira ele viu aquilo que ninguém viu e pronto e eu lá fui buscar a cassete menina bem-mandada buscar porque havia uma cassete para ver um texto para estudar lá marcaram um casting eu fiz o casting no dia 1 de novembro e nesse mesmo dia à tarde telefonaram-me dizer que tinha sido selecionada e foi assim que tudo isso começou quando tem de ser tem de ser quanto tempo de preparação antes de gravar o primeiro? uma semana uau grande aprendizagem numa semana é só ler teleponto e pronto e segue partimos já para os teus livros e para essa paixão pela escrita também quer saber de onde é que olha, tu dizeste sete mas não, são oito este é o oitavo já não faz mal este é o oitavo este é o oitavo eu vou à internet pescar e ainda não atualizaram pronto, é inquisibilidade olha, eu não te ofereci queres um cházinho um cafezinho pode tirar um cafezinho sim o cafezinho do senhor comendador eu gosto sempre o comendador é um beijinho grande para ele incrível é, é um homem maravilhoso outra pessoa nós temos lá está temos que agradecer olha, tive que ir lá há muito pouco tempo no lançamento do meu livro em Campo Maior porque eu vou sempre a Campo Maior lançar o meu livro a sério? sempre e ele está sempre está sempre é uma pessoa eu sou muito agradecida de ter aqui o patrocínio da Delta Q porque essa família não é? essa família maravilhosa são gente boa eu acho que isso é muito importante o mítico pode ser? pode ser pode ser sim, e então quando é que começaste a escrever? então comecei a escrever olha, a minha filha tinha 5 para 6 anos a minha filha tem 21 façam as contas e de novo não fui eu que procurei a escrita tal como a televisão a minha querida editora a Sofia Monteiro leu uns textos mesmo já foi minha já foi tua não, no secorro eles crescem tão rápido sim pronto a Sofia fez os meus 8 livros para tu teres noção é uma máquina ela já mudou várias vezes de editora e eu vou sempre atrás dela então a Sofia tinha lido uns textos meus que saíram num num jornal gratuito e leu os meus textos e disse ela tem jeito para escrever é outra pessoa com visão lá está olha, tantas vezes agora estamos aqui a falar de pessoas no meu caso tem sido assim as pessoas veem em mim aquilo que eu não sei ou desconheço ou nunca pensei fazer ou não quero ver ou não quero ver ou o que for e então ela pediu uma reunião comigo obrigado Rita pediu uma reunião comigo e veio-me dizer que achava que eu era capaz de escrever um livro veio com o José que é o diretor neste momento da Planeta na altura da esfera dos livros e eu disse eu, sim, sim achamos que a Fátima tem capacidade para escrever um livro na altura pensámos num livro de crónicas mas depois quando eu comecei a pensar melhor no tema eu disse não, eu não quero escrever crónicas eu quero escrever histórias de mulheres e foi assim que começou até hoje que é o teu é onde eu me sinto bem esta também é uma história de uma mulher então conta-me mais ou menos como é que isto é a história da Sofia já é muito livre já é muita sim, já são muitas vidas na minha cabeça saídas das minhas mãos este livro Encontrei o Amor Onde Menos Esperava é a história da Sofia uma mulher que aos 49 anos e há uma razão para dizer aos 49 anos eu já vou explicar que resolve dar uma grande reviravolta na vida dela resolve sair de Lisboa ir para o Alentejo eu tenho uma paixão enorme pelo Alentejo e recomeçar aí uma vida nova porquê? porque ela tem consciência que tem que ir à procura do amor por ela própria e que tem que ir à procura do que lhe faça sentido porque aos 49 anos ela ainda não cumpriu uma série de expostos entre aspas que a sociedade impõe às mulheres ou seja ela está sozinha ela não foi mãe ela não cumpriu uma série de coisas que as pessoas acham que uma mulher tem que cumprir já estou a dizer isto de forma assim um bocadinho bruta porque é como as pessoas às vezes olham para a vida dos outros e então ela vai para o Alentejo e vai para a casa da sua avó materna que está fechada há uns bons anos e portanto já está um bocadinho degradada e começa a reconstruir a casa e à medida que reconstrói a casa reconstrói-se ela própria e vai criando relações novas com todas as pessoas neste caso Monsarás porque ela chega ali e ela não conhece rigorosamente ninguém e é todo este crescimento esta descoberta esta aprendizagem que ela faz que é o bonito deste livro é um livro cheio de mensagens positivas cheio de reflexões eu ponho lá mesmo frases em destaque para as pessoas refletirem um bocadinho porque eu acho que é um livro que resulta numa oportunidade de fazeres uma viagem dentro de ti própria e de ires à procura dos teus questionamentos das tuas respostas e de fazeres uma pergunta que é muito importante se tu estás feliz onde estás e se tu estás feliz com quem estás tão bom isso acaba por não é? por juntar todas as coisas da tua vida também não é? esse crescimento interior e essa busca por não é? acaba por tudo aquilo que eu sei passares aos outros exatamente tudo aquilo que eu sei a nível de ferramentas desenvolvimento pessoal aqui estão sobre a forma prática de escrita ou seja tu tens uma história onde as ferramentas estão lá todas se tu parares um bocadinho para ler com mais atenção alguns dos diálogos tu percebes onde é que está a ferramenta algumas das reflexões da Sofia tu percebes onde é que está a ferramenta este é um livro que é cheio de ferramentas mas que vem assim na forma de romance que é para não parecer tarefa mas ele pode ser tarefa e é um desafio estar ali a descobrir sim o que é que ela quer dizer com isto não e o que é que isto não está mostrado a mim própria eu tenho recebido feedbacks incríveis deste livro Rita mas incríveis o livro tem tido uma crítica muito positiva mesmo a nível da crítica e os blogs ligados aos livros etc têm elogiado muito este livro primeiro pela simplicidade o livro é simples como a autora tem uma escrita direta como a autora e é um livro que procura que as pessoas dediquem um bocadinho de tempo a olhar para as suas vidas como a autora eu disse na minha mesa de cabeceira tive dois meses muito intensos e adormecia sempre gostava muito de ter lido o livro mas pronto ainda estou mais curiosa agora e com muita vontade agora vou de férias também comigo mas dito e feito e pegando no livro tu és feliz estás feliz eu estou muito feliz aliás as pessoas dizem que isto se vê na minha cara que eu agora quando entro em qualquer lugar dizem às vezes até brinco comigo e dizem credo parece que traz um holofoto atrás dela sim sim é verdade entraste aqui e eu disse uou não foi meu Deus tudo isso para mim mas sabes Rita eu acho que quando tu não estás feliz nota-se na energia à tua volta é como se nós tivéssemos podes usar a melhor maquilhagem do mundo mas tens uma cor baça é a falta de brilho e a falta de brilho vem de infelicidade quando tu não estás feliz isso vem cá para fora os teus olhos dizem isso eu até costumo brincar e dizer que tens um rótulo na testa a dizer não estou feliz quer sair daqui já libertem-me larguem-me sei lá qualquer coisa e eu como acho que estou de acordo com a escolha que eu própria fiz estou bem com isso e estou no meu caminho estou no meu processo isto todos os dias é um desafio é verdade neste momento todos os dias é um desafio porque eu nunca sei o que é que vai acontecer não é aquela coisa todos os dias acordo vou para a televisão é muito diferente depois de tantos anos não é? sempre muita rotina e agora? eu não tenho rotina e não é que eu gosto às vezes dá assim uma ansiedadezita não é? mas depois sim, às vezes dá uma ansiedadezita porque tens filhos para criar e contas para pagar é igual a mim normal isto é só ser normal mas a vida a verdade é que a vida acontece e a verdade é que as coisas nos chegam se estivermos alinhados com o nosso propósito não é? e sabes outra coisa muito bonita é quando tu estás alinhada com o teu propósito quando te convidam para alguma coisa e tu vais tu brilhas dez vezes mais porque tu estás alinhada contigo mesmo faz tudo sentido no passado tu poderias ir fazias com competência mas não fazias com brilho se tu estavas desalinhada desculpa com a alma desalinhada de ti própria é quase como o teu caminho é para a frente e tu estavas um carril ao lado ok? tu vais na mesma mas estás no carril ao lado não estás naquele que é o teu carril mesmo então tu farias fazias com competência irrepreensível como se costuma dizer mas sem brilho aquela coisa de galvanizar as pessoas de as contagiares tocares lá no coração e de tu trazer para ti também não é? e guardares cá dentro isso acontece porque tu estás no teu caminho é isso e então é é maravilhoso tem sido tem sido incrível mesmo com a pandemia eu por exemplo no período de confinamento que aconteceu ali em março eu dei muitas formações mesmo a empresas online ou seja imagina eu no meu escritóriozinho com o meu ring light e o meu telefonezinho ali colocado para estar com uma búlose e as pessoas me verem porque algumas formações dei em pós-laboral portanto nem sequer podia contar com os do dia e mesmo assim tu consegues criar uma conexão fantástica com as pessoas eu tive formações que estavam marcadas para durar uma hora e que duraram uma hora e meia e as pessoas não a rodaram pé porque às tantas tu estás tão envolvida com as pessoas estás tão atenta às coisas que te perguntam tu queres tanto ajudar quando te colocam perguntas específicas que tu sabes que tu não queres acabar e deixares alguém sem resposta ao que queria e isto aconteceu-me várias vezes porque eu sabia que sozinha atrás do meu ring light eu estava cheia de luz mas de luz porque eu estava eu estava ali bem eu estava convicta do que eu estava a fazer e eu tinha a certeza que eu era capaz de ajudar aquelas pessoas e isto não é ego é só propósito sim obrigada isso mesmo é só o que tens que fazer agora exatamente tenho que fazer esta pergunta apresentação queres muito voltar estás bem um dia deixas-te um dia voltar não um dia vou voltar faz parte de ti claro sim eu não deixei faz sempre um bocadinho não é eventos e coisas vais sempre apresentando eu por exemplo já tenho imensa coisa marcada para setembro outubro e novembro de eventos mas não é a televisão a televisão eu sei que eu vou voltar porque eu não deixei de amar a televisão é bom que isto fique claro não é ela veio-se embora porque ela zangou-se com a televisão eu nunca me zaguei com a televisão eu vou aos programas dos meus colegas porque hoje em dia vou a todos os canais e depois sai vai voltar para a SIC e tu foste cada canal eu vou voltar para lá não é? eu vi isso nas coisas vai voltar e eu vai voltar para a SIC abre-se a notícia tipo ela foi ao programa do não sei quantos apresentar o livro não, eu já fui a todos os programas a todos os canais já voltaste porque neste momento tenho essa liberdade e também porque não sei zangada com ninguém se eu tivesse saído ao contrário também das notícias sim, houve uma altura que as pessoas queriam alimentar a ideia de que eu tinha saído em guerra com a TV eu não saí em guerra com a TV a TV reportou-se irrepreensivelmente comigo e portanto tratámos-nos sempre como gente educada e correta seguimos apenas caminhos diferentes se assim não tivesse sido pergunto acham que a TV me teria convidado para ir apresentar o meu livro ao programa da minha era uma pessoa não grata portanto não entrar aqui e nunca em momento nenhum aliás as minhas publicações etc tens sempre a selfie a acompanhar tudo igual portanto isso quer dizer que saímos com respeito e isso é muitíssimo importante não tenho quesilhas com ninguém no mercado ninguém dou-me bem com toda a gente não quer dizer que gosto de toda a gente como há pouco já disse também não tenho que gostar mas dou-me bem com toda a gente e em relação a voltar à televisão eu sei que vou voltar porque eu continuo a amar apresentar programas eu vou aos programas dos meus colegas e eu até brinco com eles porque eu digo eu chego olho vejo montes de câmaras e sinto sempre que estou em casa que é do género qualquer momento vamos dizer agora faz tudo exato e faço ai uma dor de barriga Fátima fica aí olha fica aí está aqui este convidado tens meia hora meia hora a história dele é isto e disse olha te enrasca-te eu te enrascava portanto aquilo é uma linguagem que já está incorporada em mim eu vou sempre amar fazer televisão voltarei quando me fizer sentido quando me fizerem alguma proposta que eu diga assim olha pudesse-me fazer isto olha que giro isto vale a pena então aí sim terá que ser para acrescentar alguma coisa é o que as pessoas já sabem e também para me acrescentar a mim eu sei que me trouxeste alguma coisa trouxe tem ali na minha mala está muito longe? não a Carolina pode Carolina podes abrir e sim é azul florescendo portanto tu vais ver assim está de lado consegues ver assim de lado deixa-me só enquanto não chega ao presente perguntar-te porque há tanta gente que quer mudar de vida e não consegue dar esse passo e quer dizer e tu tinhas um lugar tão seguro há tanto tempo e tão não é? tão firme estavas tão bem quer dizer estavas como peixe na água não é? tu és aquilo e mudaste e mesmo assim mudaste largaste e saíste qual é a ferramenta que as pessoas têm que levar para isso? olha primeiro têm que fazer duas perguntas que são fundamentais aliás eu dedico este livro vou aqui mostrar para as pessoas vou mostrar quer dizer vou ler para as pessoas saberem este livro é dedicado a todos os que se atrevem a mudar olha eu nem sabia fiz-te a pergunta ok as duas perguntas que nós temos que fazer primeiro antes de qualquer processo e atenção eu sou touro o touro é muito pés na terra não é nada do género nestas questões estruturantes da vida dá-me agora na cabeça e aí vou eu e não penso esquece nós pensamos voltamos a pensar pensamos de novo vemos temos todas as condições organizamos é estrutura não é o touro é estrutura o touro é estrutura não dá para agora deu-me assim na cabeça se não tivesse filhos talvez com filhos não pode ser assim pronto mas então as duas perguntas que as pessoas devem fazer para começar o processo é primeiro se estão felizes onde estão é a primeira pergunta estás feliz e vamos falar profissionalmente tu sabes segundo se te tratam como tu mereces se alguma destas perguntas for não está na altura de começar a preparar a mudança e porquê que eu digo começar a preparar a mudança porque isto à partida não é assim estalar dos dedos no meu caso eu não estava a preparar a minha mudança na minha cabeça eu ia ficar em televisão na mesma eu não ia sair mas houve uma sucessão de episódios que me obrigaram à tomada rápida de uma decisão e quando assim é e porque as perguntas estas duas perguntas tiveram a resposta não eu disse tens que ir e tens que arriscar e seja o que Deus quiser e aí fui eu quando não é esta a situação as pessoas vão preparando a mudança ou seja começas à procura de outro caminho começas à procura paralelamente exatamente começas à procura essa fui eu tive tempo para isso foi o que tu fizeste foi pronto eu não sabia fui escrevendo os livros o socorro sou mãe não sei o que porque não era feliz na informação eu estava nos programas passaram-me para a informação nunca fui feliz na informação mas a minha precisava de criar não é? então precisava libertar e sem saber não é? não foi premeditado mas fui escrevendo uns livros de maternidade e não sei o que depois o blog depois não sei o que quando eu percebi dava para saltar pronto Rita não preciso explicar mais nada é isto que tu estás a dizer é ires aos poucos procurando outro caminho ires procurando ferramentas para concretizar atenção não é ficar de braços cruzados não é mudar e ficar de braços cruzados à espera que caia no colo não vai cair no colo até pode acontecer mas é difícil tens que fazer acontecer eu saí da televisão e virei uma formiguinha como toda a gente tem acompanhado nas redes eu esgravato ao máximo eu lanço-me em todas as direções para encontrar o meu caminho e encontrar alternativas que me façam feliz e que me permitam viver a vida com tranquilidade portanto eu não fiquei sentada a dizer como eu sou a Fátima Lopes e usar uma palavra que as pessoas gostam muito mas que eu tenho um bocadinho medo dela porque ela é perigosa como eu tenho este estatuto eu pergunto sempre isso é o que? explica-me lá o que é que é essa cena do estatuto que eu não faço ideia não podes não podes ficar à sombra da banana para que aconteça tu tens que fazer acontecer e o que eu fiz e o que tu fizeste e outras pessoas fazem é vais procurando outros caminhos vais deixando que esses outros caminhos ganhem um bocadinho mais espaço vais ir buscando as tuas paixões não é deixar fluir as tuas paixões normalmente está lá as tuas paixões é lá que está é lá que está e depois é assim se tiveres que fazer algumas formações enquanto ainda estás naquele sítio tenta criar condições nem que seja pós-laboral ou online hoje em dia existe muita coisa online e agora com a pandemia olha eu fiz um curso de PNL com a Rosa Basto agora online foram 10 sábados das 9 da manhã às 5 e meia da tarde porque eu queria esta ferramenta porque eu achava que me ia ser muito útil o que é PNL para quem? programação neurolinguística onde tu aprendes muitas técnicas para trabalhar com o outro e portanto eu fui fazer esta formação portanto durante estes sábados eu não tinha sábados estava ali atrás de um computador os meus filhos já sabiam portanto tinham que gerir aquelas horitas que eu não estava ali hora de almoço dá uma às duas e pronto e agradeço muito a Rosa que fez pela primeira vez um curso online e é uma grande profissional e ensinou-me muito portanto é tu vais vais indo buscando as tuas ferramentas e as condições para um dia como tu disseste muito bem percebes que olha já dá para dar o salto mas fizeste o caminho não cruzaste os braços e dizer pronto paciência é assim a vida sim depois vão dizer ai não tive sorte ai não segui a sorte também se constrói olha aconselho toda a gente a ler um livro micro pequenino pequenino que se chama Boa Sorte ai tenho tens esse livro leiam mas leiam muitas vezes até em destaque na sala vou-te dizer que foi uma das minhas grandes inspirações desde que eu saí da televisão porque eu li e pensei ok é isto que eu preciso de fazer para ter boa sorte e é o que eu estou a fazer leiam o livro e vão perceber o teu presentinho ai o meu presentinho olha já ias ver o café eu não te deixo então o que é que eu trouxe trouxe um postelinho feito pelo meu filho Filipe li para aquela câmera imagino eu tu já sabes porque é que eu estou aqui a apontar porque é que eu estou a apontar que diz feliz dia da mãe ok foi um postelinho que ele fez para mim este ano e que para mim tem lá dentro uma mandalazinha para as pessoas verem e que para mim estes são os presentes e depois aqui tem uma mensagem linda do meu filho linda mesmo mas que são para mim os objetos mais valiosos da minha casa agora fiquei assim linda linda posso perguntar querida mãe gosto muito de ti ajudas-me sempre és carinhosa és bela és bonita és amiga és amorosa és cuidadosa és a melhor pessoa do mundo desejo-te um feliz dia da mãe com muita felicidade do teu filho Filipe então querida até fiquei aqui eu fico lágrimas agora eu pergunto isto não será dos melhores presentes que eu posso ter em casa dos objetos mais valiosos que eu tenho em casa eu guardo todos os presentes que os meus filhos me fizeram a Beatriz fez-me muitos também quando era pequenita e eu tenho tudo guardado isto para mim tem um valor Rita que nenhuma joia que alguém um dia me pudesse dar teria o mesmo valor porque isto quer dizer está tudo certo mesmo adorei mesmo obrigada pela honra foi uma enorme honra mesmo foi mesmo bom obrigada obrigada também então as pessoas já podem comprar o teu livro já está nas bancas já deve estar nos tops está na quarta edição e está nos tops de todas as livrarias encontrei o amor onde menos esperava sim obrigada obrigada boa semana comprem o livro acompanhem a Fátima que ela vai dar muito o que falar ainda que eu sei e pronto beijinhos boa semana a Fátima a Fátima a Fátima a Fátima